Aí galera, bom dia, mais um serviço aí, a Niari Cars, corcinha, mil, 2004 gasolina, carrinho estourou a correia dentada, eu fiz a troca, coloquei a correia dentada nova, mas não teve jeito, aí fiz a desmontagem aqui ó, o motor já tá com bastante borra, certo lá, tá vendo? Isso aí é falta de trocar o óleo, e aí não sei se vocês repararam, ó, o que que tá faltando aqui ó, ó, em todos os lugares tem ó, tá vendo? Ali não tem, quebrou o balancinho, tá vendo aí pessoal? Estourou a correia dentada e quebrou o balancinho, provavelmente pode ser que tenha atropelado o válvulo, é que esse carro aqui é gasolina, Então ele é bem destachado, mas tá tudo indicando que provavelmente quebrou aqui o balancinho, por conta da válvula, deve ter alguma válvula torta, tá certo pessoal? Se inscreve no canal aí, curte aí que de breve tem mais vídeos aí, um abraço!